Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. E hoje eu quero responder uma dúvida que vocês me mandaram aqui na caixinha de perguntas, que é como fazer a consultoria online? A gente já falou aqui sobre consultoria em restaurantes, consultorias em diferentes segmentos, em residências, em indústrias, a gente já citou aqui também, já falamos de diferentes áreas que a gente pode atuar. E a gente também pode atuar presencialmente, claro, e de forma online. Eu vou explicar para vocês como isso funciona e onde é interessante aplicar o online e onde não é, tá? Então deixa eu ver quem está aqui comigo. Pegar o Vão, Lidiana, Roberta, Camila, Robson, Fernanda, Natália, Lúci, Lúci, Cleia, Souja Gê, Odair, Silvana, boa tarde, Selminha, Verônica, Anne, Samela, Enay, Evelyn, Marina. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, um bom almoço para vocês. Me conta aqui de onde você é, para eu saber onde o nosso meio-dia está chegando. E vamos falar então sobre consultoria online. Acredito que a consultoria presencial, vocês já sabem como funciona, né? Mas envolve as visitas que o consultor realiza no estabelecimento do cliente de acordo com o serviço que ele fechou com esse cliente, né? Que foi contratado. Então se é um treinamento, vai ser um serviço pontual. Ele vai lá no local, realiza o treinamento e o processo está acabado. Se for uma implantação das boas práticas, vai acontecer várias visitas ao longo de um tempo específico, seis meses, dez meses, um ano, depende muito de como está o processo, depende muito de como está o local, depende muito da gravidade dos problemas que o estabelecimento tem, da estrutura do local, se é complexa, se é simples, enfim. E também, tudo isso conta em relação a esse tempo, essas visitas são realizadas semanalmente, quinzenalmente, de acordo com o tipo de contrato fechado com o cliente. Se é um serviço, por exemplo, como ficha técnica, a gente vai ter algumas visitas mais por um tempo mais curto, dois meses, no máximo dá para fazer ficha técnica. Então tudo depende do serviço que foi contratado. Mas o serviço presencial do consultor é realizar as visitas e trazer todas as adequações, elaborar as documentações, implementar essas documentações, capacitar a equipe, assim por diante, tá? Vamos falar do online, então. Olha só, o Porto de Galinhas, a Camila, a Lucicléia de Eunápolis, na Bahia, Silvana de Hidrolândia, no Ceará, Verônica de Veracruz do Oeste, Paraná, que legal. Me conta aqui de onde vocês são, tá? O Brasil inteiro aqui, várias regiões do Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso encontro, tá? Falando, então, de consultoria online. Se ela é online, a gente não vai realizar a visita no estabelecimento, tá? Então, aonde que, para mim, Maiara, tá? Como consultora, eu acho interessante a gente usar o online, que é uma videochamada, assim como a gente está fazendo agora, para trazer uma orientação e tudo mais, para o cliente. Olha só, a Fernanda de Niterói, Rio de Janeiro. Eu, né, acho interessante usar o online para situações específicas, tá? Não dá, por exemplo, para fazer um processo de implantação de boas práticas online. Eu já recebi mensagens, e-mails, né, de clientes perguntando se eu faria o serviço online, porque eu não sou da região onde o estabelecimento dele é, e ele queria muito que a consultoria dele fosse feita por mim. E eu não faço, gente, implantação de boas práticas, elaboração de manual online. Por quê? Porque eu não acho que funcione, tá? Imagina que eu vou confiar só naquilo que o meu cliente me mostra, ou me diz sobre o local, porque eu não estou lá, então ele tem que me mostrar, me apresentar as questões. Eu não vou estar para analisar, para entender, para acompanhar os processos, e eu vou fazer um documento, eu vou fazer uma, vou dar uma orientação para a equipe sem estar lá presente. Então, eu não acredito que a implantação de boas práticas seja um serviço interessante para ser feito online, tá? Porque é super importante que você, consultor, esteja lá, observe os processos, acompanhe recebimento, preparação, armazenamento. Todas as etapas, né? Como a gente falou no nosso meio-dia ontem, né? Todas as etapas de manipulação dos alimentos, que você entenda como é a estrutura desse local, que você olhe cada cantinho, cada setor, como é porta, como é janela, como é parede, como é teto, como são os equipamentos, como são os utensílios, como os processos são realizados. Então, a sua presença numa implantação de boas práticas é essencial. Não dá para fazer isso virtualmente, tá? Tem que estar lá. O que você pode fazer no processo de implantação de boas práticas online? Dar orientações, fazer reuniões com o seu cliente. Então, se você tem uma reunião para fazer, não necessariamente ela precisa ser presencial. Você pode marcar um horário com o seu cliente online mesmo, os dois entram, né, numa sala aí como um Zoom, um Google Meet, e vocês falam sobre o processo, você dá algumas orientações. Então, orientações, né? Reuniões para mostrar resultados, para mostrar um plano de ação que vai ser feito naqueles dias, pode ser feito online, tá? Agora, o processo inteiro de implantação de boas práticas online, eu não recomendo. Um outro serviço, por exemplo, que não dá para fazer online é ficha técnica. Você tem que estar lá para pesar, você tem que estar lá para entender o passo a passo do processo, para você descrever a ficha técnica. Não dá para o cliente pesar, porque pode ser que ele não pese certo, ou que a equipe não pese corretamente. Então, estou dizendo aqui o que eu não acho interessante você focar no online, tá? Uma coisa que dá para fazer online é treinamento, tá? Treinamento de diferentes tipos é possível ser feito online, tá? Então, vamos supor que o seu cliente quer um treinamento de boas práticas, de manipulação higiênica dos alimentos e tudo mais. Dá para fazer online? Dá. Seu cliente quer que você apresente para a equipe como que vai ser realizado um novo processo de manipulação. Pode ser feito online? Pode ser feito online, tá? Mas a sua presença em treinamentos também é importante, se você entender que é um treinamento que você prefere que seja prático. Alguns treinamentos é interessante que sejam práticos. Por exemplo, se você vai treinar a equipe em relação a como coletar amostras, como usar termômetros, como preencher planilhas, como usar pops manual, como aferir temperatura, é mais interessante que esse treinamento seja presencial. Por quê? Porque você vai pegar o termômetro lá, vai mostrar para eles como que usa, como que anota na planilha, como que higieniza o termômetro, tá? Então, é mais interessante que seja presencial, tá? Mas treinamentos, assim, relacionados a... Vamos supor que você faz um treinamento de doenças transmitidas por alimentos, que é um treinamento obrigatório exigido pela RDC 266. Ele pode ser online, tá? Então, é uma questão de analisar. Eu prefiro ser presencial porque eu quero trazer algumas demonstrações, práticas para eles, presencial. Aí é um conteúdo realmente mais teórico, pode ser feito online, tá? Existem algumas consultorias que não são tão comuns, as pessoas não conhecem tanto, que são consultorias de orientação mesmo ao cliente. De repente, o cliente está abrindo um negócio e ele quer entender a melhor forma de ele montar o estabelecimento dele, e pensar no cardápio, enfim, né? Essa parte mais estratégica do negócio, do cliente, depende se você está fazendo uma análise de vendas com o seu cliente, um controle de estoque na parte de entradas e saídas, ou então a parte de precificação, está trabalhando com o seu cliente, é o planejamento de um negócio que ele vai abrir do zero, e aí vocês estão entendendo a viabilidade do negócio, né? Essa parte mais de gerenciamento do negócio, sempre dá para fazer online, porque você não está mexendo com planilhas, vocês não estão discutindo ideias, vocês vão estar expondo situações e pensando nas melhores soluções. Então, essa parte mais estratégica, mais gerencial, onde vai envolver mais conversas e soluções pensadas, assim, em relação aos números, em relação a dados, dá para fazer tudo online, tá? Então, essa parte mais estratégica, dá para fazer online. Agora, a parte operacional, que vai ter que ter mão na massa do consultor, a presença do consultor ali analisando tudo, olhando tudo, como eu falei, implantação das boas práticas, a questão de ficha técnica, a questão de redução de desperdício, que você tem que fazer uma análise no local para entender o desperdício, tudo isso é presencial, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o online, gente, ele é muito prático, né? Então, assim, quanto mais serviço eu puder fazer online, melhor, porque eu não tenho que me deslocar, eu não vou estar ali presente naquela situação, eu posso estar na minha, num conforto maior, né? Mas o prático nem sempre é o mais interessante, de acordo com a necessidade daquele estabelecimento, mas prático nem sempre é o que o estabelecimento precisa naquele momento, tá? Então, o online, ele vai vir para, em situações, vai ser usado em situações realmente onde ele cabe. Não dá para substituir tudo que é presencial por online, não na consultoria de alimentos, tá? Em alguns locais, algumas empresas, isso aconteceu, principalmente na época do isolamento, mas, e se mantém assim, se permaneceu assim, muita gente que trabalhava presencial, está trabalhando em home office por tempo indeterminado, ou vai ficar assim realmente, porque as empresas entenderam que é possível, mas na consultoria de alimentos não dá, gente, para fazer tudo dessa maneira. Algumas coisas dá, como eu exemplifiquei aqui para vocês, algumas coisas não, não é interessante. Por quê? Porque se você não estiver ali presencialmente, analisando, entendendo os problemas, as causas dos problemas, entendendo estrutura, processos, equipe, você não vai conseguir trazer uma solução que realmente vai atender a necessidade do seu cliente, tá? Então, trouxe alguns direcionamentos aqui para vocês pensarem, né? Porque eu percebi que essa pergunta está cada vez mais frequente. Maiara, quero atuar online. Maiara, o que eu posso fazer online? E se eu trabalhasse só online? Dá para fazer consultoria só online? Depende do serviço que você vai oferecer. Se você vai ficar mais na parte gerencial estratégica, até dá. Agora, se você vai trabalhar com boas práticas, ficha técnica, redução de desperdício, é interessante que você pense que são serviços que precisam ser feitos presencialmente. Algumas orientações, algumas reuniões podem ser feitas no online, mas a grande parte do seu processo vai ser feita baseada ali na sua observação, na sua presença no local, tá bom? Então, só para a gente entender essas diferenças, para que a gente possa trazer realmente a melhor solução para o cliente de acordo com a necessidade que ele tem, a solução que ele está buscando e você realmente é o consultor que vai resolver o problema dele de vez, né? E o online nem sempre nos permite trazer a melhor solução porque a gente não está enxergando tudo, não está realmente ali verificando tudo, tá? Dúvidas, gente? Pode mandar aqui para mim que eu ajudo a vocês, tá? Dúvida da Camila aqui. Você faz curso de como ser consultor do zero? Camila, pelo que eu percebo, você é nova aqui no Instagram, é no meu Instagram, para quem me acompanha há mais tempo, já conhece a nossa imersão, como fazer consultoria em serviço de alimentação, que é o meu curso completo de consultoria que vai preparar um consultor de alimentos do zero, mesmo que ele não tenha experiência nenhuma para realizar consultorias em diferentes tipos de serviços de alimentação. Se você quiser mais informações sobre a imersão, inclusive nós vamos abrir as inscrições da imersão, agora em março, tem bastante gente perguntando, já tem gente na lista de espera, né, para a gente abrir as inscrições. Então, fiquem atentos aqui ao meu Instagram, que a gente vai avisar vocês quando as inscrições serão abertas para que vocês possam se inscrever, tá? Quem quiser mais informação, pode me chamar no direct, que a gente passa todas as informações para vocês, tá? Quem aqui está buscando atuar online, tem interesse em consultoria online, quem aqui já atua no presencial, se quiser deixar sua dúvida aqui sobre esse assunto, fiquem à vontade, tá? A consultoria online, gente, ela é bem prática, né, ela facilita o nosso trabalho de muitas formas, que nem eu falei, reuniões, relatórios, é apresentação de resultados para o cliente, isso pode ser feito online, otimiza aí o seu tempo, né, em relação a percursos, tem locais que o estabelecimento do cliente é longe, então, se é só uma reunião que você vai fazer naquele dia, você pode fazer online, você vai prestar contas para ele de algum dado que ele está te pedindo, ou ele quer conversar com você sobre um assunto específico, você consegue fazer no online, tá? No geral, como eu falei, analisa o serviço que você vai oferecer, entenda se é viável fazer ele online ou não, tá? Liz, onde tem Lisa de espera? Me chama no direct, que a minha equipe vai entrar em contato com você, pegar os seus dados e colocar você na lista de espera, tá bom? Então, é só me chamar no direct que a gente te ajuda a fazer parte dessa lista, tá bom? Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Então, gente, é legal quando vocês estão buscando, né, formas de atuação, eu fico feliz de saber que vocês querem atuar e querem entender mais esse mercado para saber quais são as possibilidades, né, o que é possível dentro da consultoria, o que é interessante, como que a consultoria funciona. Então, a gente está aqui, né, para te ajudar a entender mais sobre o universo da consultoria e entender como que é o dia-a-dia de um consultor, quais serviços ele pode oferecer, em que áreas ele pode atuar. Inclusive, a gente se encontra aqui, né, meio-dia justamente para te dar essas estratégias para você poder aplicar aí como consultor, tá? A gente também tem vários conteúdos aqui no feed, todo dia tem um conteúdo novo para te ajudar a entender mais também sobre esse assunto. Então, fiquem de olho nos nossos posts aqui, porque eles com certeza vão te ajudar com aquelas dúvidas que vão surgindo no dia-a-dia, tá? Olha só, eu sou técnica e nutrição e fico convidada para dar um treinamento presencial com uma merendeira. Que legal! Que bacana aí essa oportunidade, hein, Mário? Parabéns aí, espero que dê tudo certo aí no seu treinamento, viu? Se você tiver alguma dúvida, pode aproveitar aqui que a gente está ao vivo e tirar a sua dúvida com a gente, tá? Treinamento, gente, dá para ser feito online também, mas muitos clientes preferem o treinamento presencial, porque você vai estar ali junto com a pessoa, ela vai ficar mais à vontade para tirar as dúvidas dela, ela vai ficar mais à vontade para entender o conteúdo, você está ali podendo mostrar na prática como algumas questões que você vai abordar no seu treinamento funcionam, tá? Então, o presencial é interessante por causa da praticidade, você consegue exemplificar mais e mostrar mais de acordo com a estrutura do estabelecimento, mas também é possível fazer online, inclusive todo mundo está estudando online, então online para treinamentos é super possível, a não ser que realmente o seu conteúdo for muito prático, aí você substitui, então, para o treinamento presencial, tá? Você tem algum material para esse treinamento? Mari, a gente tem um curso aqui no Consulador de Alimentos só focado em treinamentos, tá? Onde eu vou te ajudar a entender como que você monta o seu treinamento, passo a passo para você montar os slides, montar o material de apoio, montar o certificado, tá? Não existe, gente, treinamento completamente pronto, tá? Você sempre vai ter que dar uma adaptada no treinamento de acordo com o assunto, por exemplo, no caso da Mari, que essa merengueira precisa aprender. O seu cliente está te contratando para dar um treinamento para ela, sobre o que, entende? E aí, é interessante que você discuta com esse dono, o que você quer que ela aprenda, quais são as dúvidas, os desafios que ela tem, quais assuntos você quer que estejam abordados nesse treinamento, porque o seu treinamento vai ser montado para atender a necessidade dessa merendeira, o seu treinamento é personalizado para essa pessoa que você vai treinar, ou essas pessoas, tá? Então, aqui no Consulador de Alimentos, nós temos, sim, um treinamento que eu dei para te ensinar a montar treinamentos, como que você pensa no seu treinamento, como que você monta a sua apresentação, eu dou dicas de várias dinâmicas que você pode aplicar, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, me avisa aqui no direct, que eu passo todas as informações para você, mas o conteúdo pesado do seu treinamento, né, o que você vai falar para essa pessoa, você tem que discutir com o seu cliente, para você saber quais assuntos que ele quer que sejam abordados, se tem algum assunto específico que ele queira que você fale. Então, manipulação de alimentos, quais são os alimentos que ela manipula, quais são as receitas. Então, você vai ter que entender o trabalho dela para você montar o seu treinamento, tá, gente? Nunca façam, gente, treinamento genérico, sabe? Aquela coisa de você pegar um assunto e querer aplicar em todos os seus clientes, tá? Porque vai faltar informação que se conecte com essa pessoa que está te assistindo. Então, quando você fala de manipulação de alimentos, falando dos alimentos que ela vai manipular no dia a dia dela, é muito mais interessante do que você falar de qualquer manipulação de qualquer alimento, sabe? De uma forma genérica sobre esse assunto. Então, eu te dou, eu te ensino a pensar no seu treinamento, a criar o seu treinamento, eu te passo dinâmicas para isso nesse treinamento que eu estou comentando aqui com vocês, mas você vai mexer aí nos seus slides, você vai montar aí a sua apresentação para aplicar para essa pessoa, tá? Você vai montar o seu treinamento, eu vou te ensinar como você vai fazer isso, mas o beabá é você que vai fazer, tá bom? Por quê? Porque para atender esse cliente é essa necessidade específica, certo? Então, me chama no direct, Mari, que eu te passo as informações sobre esse treinamento, ele é bem legal, ele é bem passo a passo, eu mostro na tela como que você vai fazer, te ensino a fazer não só o treinamento, mas o material de apoio, a ata de treinamento, de disponibilismo modelos, roteiros das dinâmicas, também disponibilizo para você. Então, assim, tudo o que você precisa entender para montar um treinamento, não só para essa merendeira, mas qualquer treinamento que você for realizar na sua vida, tá? Nesse treinamento, tá bom? Que eu vou te falar no direct, então me chama que eu te passo as informações, tá? É bem legal, bem passo a passo, bem mão na massa, você consegue ir estudando comigo e montando o seu treinamento ali junto comigo, tá bom? Eu te mostro onde que você pode montar os seus slides, é bem legal. Foi um treinamento que aconteceu aqui, que está disponível para vocês que querem aprender sobre isso, que foi bem passo a passo mesmo, tá? Então, para quem quiser conhecer, me chama no direct, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu posso ajudar vocês? Me contem aqui. Para quem está vendo do YouTube, pode deixar sua dúvida aqui embaixo ou deixar, se você quiser saber sobre o treinamento, comenta aqui embaixo também, tá bom? Então é isso, gente, quero agradecer muito a presença de vocês sobre o nosso encontro de hoje, onde eu falei sobre consultoria online. Sempre que você for pensar no online, pensa se ele é viável, tá? Se realmente a sua entrega vai ser a mais eficiente, a melhor solução para o seu cliente se for feito online, tá? Se você entende que a sua presença ali no local é essencial para a entrega do resultado do seu cliente, não faça esse serviço online, tá bom? A gente tem que sempre analisar isso. Jess, me chama no direct, tá? Me manda uma mensagem aqui no Instagram que eu te passo as informações sobre esse treinamento, tá? Ele é bem legal mesmo, super recomendo para quem quer trabalhar com treinamento, porque todo o passo a passo está lá e vocês podem tirar dúvida comigo, embaixo do vídeo tem espaço para vocês tirarem dúvidas, é bem legal, tá bom? Então é isso, gente, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe vocês aí, o seu trabalho, suas consultorias, e contem comigo aí na jornada de vocês como consultores de alimentos e encontro vocês no nosso próximo meio de consultoria. Até lá!